Música No quadro Sala VIP recebemos a loja Carmen Stephans de Atibaia, que apresenta a coleção Verão 2012 com muitas novidades. O programa Cinecultura esteve presente neste grande evento. Confira a Carmen Stephans do Cinecultura. Música Juliana Gregg também veio conferir as novidades da Carmen Stephans para esse verão de 2012. Verãozão vai vir com tudo, hein? Vai, eu já vi a coleção, já vi o catálogo. As cores estão demais, está super colorido, está lindo. Venham conferir porque vale a pena, está lindo. E a escala também temos novidades daqui a pouco aí, né, Ju? Acontecer na Renda da Sociedade Atibaia? Sim, teremos. A coleção chega em setembro, lá pelo dia 8, 10 de setembro. Agora nós estamos em liquidação, então aproveitem que as peças estão com até 50%, vale super a pena. Música Eloy e Carmen Stephans, coleção 2012, a tua esposa já vai fazer a festa aqui, pelo jeito, né, Eloy? Está liberada hoje? Pode, né, Eloy? E as coisas estão maravilhosas, viu? Está com uma coleção muito bonita, olha, é de primeiro mundo, viu? A Lucas Nogueira hoje aqui, Atibaia, acho que é uma das avenidas mais privilegiadas pelos melhores comércios da cidade. Hoje está localizada aqui na Lucas, né, Eloy? Você está com a Erin há quantos anos? E você aumentou, cada vez a loja está aumentando mais. E hoje uma qualidade que só a Erin oferece, logicamente. Acho que falar um pouquinho da Erin, que acho que é importante. Cris, nós estamos aqui há seis anos e meio, a avenida está crescendo, está cada vez mais bonita, mais atraente, né? Você vê a qualidade dos empreendimentos que estão saindo aqui. Realmente as pessoas estão acreditando e estão investindo na Lucas. Isso é legal, é importante, porque dificilmente a gente vai ter um shopping a curto prazo, né? Em Atibaia ou na região. Então a Lucas está se tornando um shopping a céu aberto. O que é o melhor, né, Eloy? É ótimo, né? A gente está aqui de braços abertos aí, né? Para o pessoal, acolhendo os pessoal que está chegando, né? Isso é muito bom, não é concorrência, é... Sabe, é uma coisa... É uma evolução, né, das coisas que é muito legal. Coleção Verão da Erin, Eloy. Dá uma adiantada, chegou alguma coisa? Como que está? Olha, nós estamos na coleção Meia Estação, né? A Primavera, né? Que está muito bonita, né? Está, assim, atraente. E tem muita novidade, sempre tem muita novidade. Cine Cultura fala com Selma Miranda e Cláudia Savioli, participando dessa coleção 2012 Verão Carmen Steff. Minha amiga jornalista. É. Colunista do Circulo Conceitual. É. O que você achou de toda essa coleção, de suas novidades? Está pronto o cartão? Está tudo pronto para as contas, Selma? Olha, a gente está sempre pronta para a Carmen, né? Está sempre. Não tem quando você não esteja pronta para a Carmen Steff. Assim, eu vi o catálogo, amei. Achei que eles estão, assim, arrasando com bom gosto, com cor. Está, assim, uma coisa linda e extremamente coçante. A gente está, assim, coçando a mão para poder fazer tudo. E aí, Cláudia, o que está achando dessa coleção Verão 2012 aqui, Carmen Steff? Está bem alegre. A Carmen sempre vem com cores fortes, né? Vibrantes. E está tudo muito lindo. Porque é melhor ter a Miriam na frente dessa loja, que é uma pessoa que tem um espírito que não tem igual. Ela é apaixonante e envolvente. Eu acho que o resultado da loja de Atibaia está sendo maravilhoso ter uma Carmen Steff em Atibaia para a região toda, né, Cláudia? É isso mesmo, é isso mesmo. A Miriam é batalhadora, linda, poderosa. Ela é um grande exemplo de mulher aqui em Atibaia, né? Eu acho que Atibaia precisa de mulheres assim. Uau, que mal! Gente, a Miriam fez uma reunião de pessoas amigas, do coração, como Sandra Miyuki, amigas de anos, fazendo o maior sucesso aqui, Atibaia com a Miyuki. Referência de módulo, por favor, você sabe que com a Sandra Miyuki a gente não pode falar, a gente tem que pegar ela de ponta a ponta. Nunca que eu deixo, má gérrima. E fiz o ano novo, Sandrinha, não tinha visto o seu cabelo ainda, que você tinha mudado, ficou ótimo! Obrigada, obrigada. Você está achando a coleção da Carmen Steff, Sandra? Eu tenho que chegar, eu gosto muito da Miriam, gosto de vir ver a coleção, né, porque eu acho que é bom a gente estar sempre prestigiando, né, as amigas de Atibaia. E a Miyuki Boutique também é o maior sucesso aqui em Atibaia também, né? Tem que falar do seu trabalho, as novidades que a Miyuki traz agora, Primavera-Verão, que tem de bom. É, vou estar lançando semana que vem, né, a nossa coleção de Primavera-Verão 2012, aí você vai lá pra conferir também. Mas com certeza eu vou estar ao lado de Sandra Miyuki. Sandrinha, qual é o segredo que o passar do tempo está cada vez melhor? Você tem que contar isso pra nós, não adianta esconder. Não, eu acho que se você quiser trabalhar bastante, né, a gente amar muito, ser amada, né, ter amigas, isso é muito bom, né? Anotou, gente? Eu já anotei essa dica. E tem promoção aqui no Cine Cultura. Que tal você ganhar um par de ingressos pra assistir a peças Pontes de Madison? Dia 20 e 21. Dia 20 é Atibaia, dia 21 aqui em Bragança Paulista. Manda um e-mail para cineculturatv.com.br e concorra, gente. Vale a pena. Quem sabe você não fatura esse par de ingressos, hein? Estou esperando o seu e-mail. Mande logo. Cine Cultura conta com o apoio cultural das seguintes empresas. E aí E aí E aí E aí Você está assistindo CineCultura Pisos e artefatos de cemento Borg A qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR Mais confiança e garantia para sua obra Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais Piso grama, cestavado e intertravado Mais beleza e sofisticação Blocos e artefatos Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos De 2 a 25 de setembro, a magia da floresta estará aqui Somente aos finais de semana 31ª Festa Flores e Morangos de Atibaia Informações 0800 555 979